Isso é o seguinte, olha, eu sou famoso, tenho dinheiro, então se eu disser que não quero transar, eu estou mentindo. Como que você não quer? Você é famoso, você tem dinheiro, você tem isso e tem aquilo, como você não quer? Não, não velho, eu não quero, no momento eu só quero treinar e eu quero dormir cedo, esclareceu ele. Ué, também pode ser um modo de vida, qual o problema? E basta, e vale lembrar que o Whindersson Nunes passou por uma crise de depressão aí bem feia, né pessoal? Então assim, isso a gente não pode também tirar isso de cogitação, porque isso mexe realmente com todo mundo, né? E aí abre aspas, sim, de relacionamento de pensar que nunca vai achar ninguém na vida, mas é só uma carência que bate por ter os problemas com depressão e tal, altos e baixos. Depressão você afasta as pessoas de você. Então esse pensamento do tipo, nunca alguém vai querer ficar com alguém assim, nunca alguém vai. Sabe essas paradas? Não. Mas hoje eu não tenho, mas isso não. Que bom, Whindersson, eu fico muito feliz, porque sinceramente eu gosto muito. Gosto muito, mas muito de você. Muito. Gosto muito de você, Whindersson.